Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igualizada, hoje de manhã teve atualização aí no jogo, então vou ler aqui para vocês as notas do patch da versão 6.30, beleza, manos? Bom, eles lançaram atualização hoje de manhã e eu estava fora de casa, por isso a demora um pouco do vídeo, né? Mas estamos aqui de qualquer maneira, então vamos lá, guerra de comida Pelo jeito, manos, a treta entre o tomate e o hambúrguer terminou aqui no novo modo por tempo limitado, olha que bacana Faça um estrago no novo modo por tempo limitado e defenda sua estrutura com uma torreta montada Repaginamos salve o mundo com uma árvore de habilidades inteiramente atualizada Torreta montada, Battle Royale Segure-se, suba na nova torreta montada e não deixe os inimigos chegarem perto Lembre-se de moderar no tiro para não superaquecer Estarei mostrando para vocês agora uma gameplayzinha aí desse novo item, certo? Bom, pelo jeito tem um poder de fogo muito bom Mas, né, dá pra ver que é um alvo super fácil para snipers Então tomem muito cuidado ao usar esse item Modo por tempo limitado, guerra de comida Uma barreira, dois participantes Começou a guerra de comida Construa a sua base, espere a barreira baixar e vá à luta nesse novo modo por tempo limitado Escolha o seu lado nas nossas redes sociais Use as hashtags Hashtag Team Burger ou Hashtag Team Pizza Então agora, né, tem oficialmente aqui o modo por tempo limitado da treta entre o tomate e o hamburgão Tem até o trailer aqui desse novo modo guerra de comida Vamos dar uma olhada como é que vai ser o trailer Vamos ver então, mano Uma parede Olha só, mano, vamos ver Ô, louco, uma parede aí Tem o tempo na parede, mano Que loucura Ah, duas entradas Ô, louco, mano Que da hora, véi Aí a barreira libera quando acabar o tempo E vai ser tipo uns 50-50 Só que de uma forma mais divertida, né Já que agora tem esse detalhe do tomate e do hambúrguer, né Ficou bem, bem legal Mas não gostei, mano Gostei, gostei, gostei Então, né Deixem aí nos comentários qual time você está torcendo Hashtag Team Burger ou Hashtag Team Pizza Eu tinha feito em outros vídeos Hashtag Team Tomate, né Mas, enfim Então vamos aqui agora para as mudanças do Battle Royale Teve muitas mudanças no geral, tá Mudanças aí tanto para o Battle Royale quanto para o Salve o Muro No geral e no social também Mas, mano Teve muitas mudanças Então se eu falar todas elas aqui O vídeo vai ficar muito longo Por isso, eu irei deixar na descrição desse vídeo O link, né Para vocês conferirem certinho Com calma Todas as mudanças desse patch da versão 6.30, beleza Então vamos aqui para o modo por tempo limitado Guerra de Comida Resumo A guerra entre o Dirt Burger e o Pad Pizza começou Duas equipes Uma de cada lado do mapa Uma barreira enorme entre elas Construou um forte para proteger o mascote Do seu restaurante Quando a barreira baixar Destruou o mascote do inimigo Para vencer a partida E, mano, eu estou com um pressentimento De que se tiver mais vitórias para o time do Tomate Ou mais vitórias para o time do Hambúrguer Quando esse modo sair do jogo Vai ter alguma coisa relacionada com isso no mapa, tá ligado? Não sei É só uma teoria minha mesmo Mas, né Pode acontecer Vai saber Detalhes do modo Uma barreira intransponível aparecerá No centro do mapa durante os primeiros minutos Cada equipe terá um restaurante em construção perto do centro do mapa Dentro dele encontrarão uma cabeça do mascote gigante representando a equipe Se a cabeça do mascote for destruída, a equipe perde a partida Cada equipe precisa usar o tempo em que a barreira estiver de pé Para construir um forte defensivo ao redor do restaurante Assim que a barreira baixar, vai destruir o mascote inimigo antes que destruam o seu Entregue de suprimentos vermelhos especiais serão gerados no começo da partida Contendo uma variedade de armas, munição, consumíveis, armadilhas E algumas centenas de materiais de construção de metal Jogadores ressurgirão 7 segundos após serem eliminados Mantendo o inventário Jogadores eliminados geram uma porcentagem de munição que carregam ao morrer Além de 30 barra 30 barra 60 materiais de madeira, pedra e metal 100% dos recursos adicionais obtidos por meio da coleta Aumentamos os recursos da construção encontrados no chão De 20 para 50 por coleta Não há itens explosivos nem armas explosivas neste modo Então, para você quebrar a barreira do time inimigo Somente com armas normais Modo parquinho, correções de erro Não aparecem mais desafios portáteis abaixo do terreno Armas e itens Adicionamos torreta montada Armadilha lendária Encontrada em saques de chão Entrega de suprimentos Máquina de vendas E lhamas de suprimentos A munição é ilimitada Mas ela superaquece-se disparada com muita frequência Só pode ser colocada em pisos Danifique a torreta montada Atirando nela diretamente ou destruindo o apoio estrutural O piso em que ela for colocada fica invulnerável Quando colocada, pode ser usada por qualquer jogador Independentemente da equipe Olha só, um detalhe bem interessante Quando um passageiro do veículo usa uma desempuxadora Esse movimento foi suavizado Mantendo mais impulso do veículo Aumentamos o dano de picareta contra jogadores De 10 para 20 Uma mudança absurda aqui Na picareta Mas agora realmente Matar na picareta Não vai ser tão humilhante assim Tá ligado? Porque dá bastante dano Agora de 10 pulou para 20 E também ocorreram algumas correções de erro Agora sim mudanças na jogabilidade Aumentamos a taxa de geração dos quad a jato De 50% para 6% Vínculos do controle Trocamos a configuração padrão do controle de profissional de combate Para profissional de construção Atualizamos o padrão dos vínculos personalizados Para corresponder com profissional de construção Em vez de profissional de combate Agora é possível usar gestos Ataduras Poção de escudo E outras ações canceláveis por movimento Enquanto soube o efeito de refrigeradoras Os números de dano agora aparecem na ilha inicial Jogadores poderão levar dano Mas não ficar com menos de 1 de vida Efeitos de dano locais Como vibração da tela Não serão reproduzidos Dano causado no lobby de aquecimento Não conta para o avanço da missão Então pelo que eu vi agora no lobby Você vai poder matar seus inimigos Não matar diretamente Ele vai ficar com de vida Mas causar dano sim Ajustamos os efeitos Para lidarem melhor com os jogadores Atirando rajadas curtas de armas automáticas Como a submetralhadora Os efeitos de marcadores e sons do disparo Serão mais consistentes Adicionamos uma nova ação Redefinir câmera No Nintendo Switch Possível de vincular Que coloca a câmera no horizonte Sem vínculo por padrão Assim fica mais fácil Para os jogadores com controle de movimento Redefinirem a posição da câmera Aumentamos o tempo em que o jogador Fica no estado atordoado Mas não acaba antes de ser eliminado De 50 segundos para 60 segundos Reinstalação de asa delta Nós estamos desabilitando a reinstalação de asa delta No modo padrão no patch 6.30 Manos Finalmente tiraram isso aí Pelo menos para mim Eu não estava gostando muito Dessa parada de você usar asa delta Quando você quiser Em certa altura Então agora Não tem mais essa parada na partida Então se você subiu uma rampa E super alta Tome cuidado Porque você pode morrer de queda Essa função continuará disponível Em modos por tempo limitado E no parquinho Para permitir testes Com essa função Agora a reinstalação de asa delta Só ativará a asa delta A queda livre Não estará mais disponível Ao usar a reinstalação De asa delta O estado de queda livre Continuará sendo ativado Ao pular do ônibus de batalha Ao usar plataformas de lançamento Ou qualquer tipo de fenda Aumentamos a altura forçada Para a instalação de asa delta Na queda livre Usando plataformas de lançamento Ou fendas de 15,5 metros Para 35 metros E também algumas correções de erro E também mudanças aqui nos eventos Novo torneio Campeonato Relâmpago Abutre No modo solo Campeonatos Relâmpago São torneios que testam Modos por tempo limitado temporários O Abutre testará Vários ajustes de jogabilidade Limite reduzido de materiais Coleta mais rápida de materiais E ganho de vida com eliminações Olha só mano Interessante aqui Esse novo torneio Limite de materiais 500 de madeira 500 de tijolo E 500 de metal Aumentamos a taxa de coleta Em 40% Ou seja Você vai poder armazenar Menos material aí No seu inventário Mas coletar mais rápido Jogadores ganham 50 de vida Ao eliminar um oponente Se a vida estiver cheia Os jogadores recebem um escudo Eu gostei aqui dessa parada Achei bem interessante Quero ver como é que vai sair Nesse modo aí Jogadores não precisam mais Reiniciar o cliente do jogo Para começar um torneio Horários agendados agora Refletirão corretamente Os horários de verão Melhoramos a clareza do tempo Até o começo de um torneio E o tempo restante Em uma sessão de torneios E também desempenho Melhoramos o desempenho Do lobby e uso da memória No Switch E otimizamos o desempenho Das animações Elas agora operam Com o tempo fixo Ajustando a qualidade E a taxa de atualização De modo dinâmico Com base no carregamento E eles também fizeram mudanças No áudio Essas mudanças aí Eu não vou ler aqui Senão vai ficar muito longo o vídeo E também na interface Teve uma pequena mudança Onde eles adicionaram Um indicador De segredos já concluídos Nos desafios Grupos de caça E também uma correção de erro Corrigimos um problema Em que zerava o número De camisa Ao mudar o estilo De um traje esportivo Com estilos Selecionáveis Mudanças também Na arte e animação Sempre tem E no sistema de replays E também no modo espectador Agora a barra rápida principal É visível ao observar Um jogador E também para o pessoal Que joga Nos dispositivos móveis Também tiveram Algumas mudanças Eles adicionaram O botão buzinar Aos botões extras Na ferramenta de layout Do HUD Para suprir qualquer necessidade De buzinar Agora é possível Recolocar o feed De eliminações Na ferramenta De layout do HUD As opções De autocoletar armas E abrir portas Automaticamente Ficaram desativadas Por padrão Para novos jogadores O ícone do aplicativo Agora preenche as bordas Em novas versões Do Android A interface agora Leva em conta O intervalo No formato da tela Do Pixel 3 E do Pixel 3 XL E habilitamos O cache de sombreador No Pixel 2 XL Para corrigir problemas De memória Beleza? E também Três correções de erro Corrigimos um erro Que fazia com que O botão de agachar Ficava invisível Nos modos de construção E de edição Corrigimos um erro Que causava movimento Persistente Ao arrastar a barra rápida E por último Corrigimos um erro Que não permitia Que alguns jogadores Saíssem disparadas Em dispositivos móveis E também ocorreram Algumas mudanças No Salve o Mundo Mas como eu sempre falo Eu só li aqui para vocês As principais notícias Novidades Do Fortnite Battle Royale Beleza? Lembrando mais uma vez Queria deixar na descrição Do vídeo O link aqui Das notas do patch completo Para você conferir Com mais calma Conferir tudo certinho Todas as mudanças Do Battle Royale E também do Salve o Mundo Beleza? Então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito Comente aí embaixo O que você achou Desse novo item aí E do novo modo Por tempo limitado Mande esse vídeo Para o seu amigo Para ele comentar Qual time que ele está torcendo Time Pizza Ou time Burger Deixe aí nos comentários Eu quero saber Qual time está mais em peso Na comunidade do jogo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau